Bom dia amigos, vocês estão percebendo que há uma variação do valor do dólar, né? Ele há algum tempo atrás estava em 4 reais, já estamos em 5 reais e pouco. Chegou a esbarrar em 6, quase 6, né? E eu tenho a impressão que ele passa de 6. Essa flutuação é normal, dado a situação financeira do país e efeitos internacionais desse Covid-19. Bom, quando sobe o dólar, sobe tudo. Por quê? Os componentes eletrônicos são todos comprados a preço de dólar a valores internacionais, são todos importados. E eles tiveram um aumento de cerca de 15%. Isso aumenta os meus custos, é claro. Porque o que tem dentro da placa? Não são só componentes eletrônicos mesmos? E eles aumentaram o preço. Eu vou segurar por mais ou menos um mês e vou ter que subir tudo 10%, pelo menos. No mínimo 10%, porque na realidade as peças estão subindo bem mais do que isso. Eu lamento, amigos. É valor internacional. Eu, quando for comprar uns transistores, estão acabando os meus de potência. Vou pegar ele já com preço maior. Eu, quando estou Nut وت saber se a sua conta também é século. Eu, quando for comprar uns transistores, eu sim tysią getro de mínimo. Of course overall. Eu vou pegar umeman front, daqui de um pequeno... Eu uso essesativos ali que eu fiz aqui fora de blessing dosстановos. Obrigado.